Minha casa, minha vida! Eu tenho uma casa hoje! Hoje eu tenho um trailerzinho ali, todo arrebentado, todo enferrujado, que é do meu patrão aí, onde eu durmo lá. Se você olhar essa calçada todinha aqui e olhar o H.E., pode dizer que é minha casa. Essa garota bem aí... Foi muito colo pra mãe dela. Muito colo. Eu olhava pra ela todos os dias e dizia não sei como, eu vou te dar uma casa. Antes de eu partir, eu te deixo dentro de uma casa. Em 2019, eu adoeci. Eu tava no começo de um câncer. E esse médico fez os novos exames e falou que ele operava ela. Mas era 12 mil reais. E como se consegue 12 mil reais? Quem vive de um salário mínimo, que era um benefício. Vamos vender a casa, o que a gente mais tem de valioso é a casa. E vendemos a casa. Desculpa. A dificuldade do morador de rua, a preocupação dele. Será que eu vou estar bem? Será que ninguém vai me acordar de uma calçada com um balde de água? Será que vai dar frio como deu ontem à noite? São dois anos esperando, sabe? E eu jamais esperava que meu nome ia ser contemplado. Eu posso dizer, tô na minha casa. Ninguém vai dizer mais. Tu tem que desocupar, tu tem que sair. Então a ansiedade já é grande, sabe? Pra mim estar lá e poder esperar dizer Hoje eu tô guardado. Ai, eu quero ter meu sofazinho. Eu quero ter meu armário. Ai, eu quero ter de tudo assim que o dono de uma casa pode ter, sabe? Banheiro, cozinha, quarto independente. Ô, maravilha! Vê se vai pra lá. Nós só precisamos de uma oportunidade. Eu vou, eu vou, pra casa agora eu vou.